Estamos chegando com as emoções do penúltimo capítulo do Kamen Rider Geek. Tem montanha, arma automática, máquina de lavar e pessoa sem roupa no Ultraman Blazer. Uma das maiores fusões de todos os tempos em King Older e os vilões de Sentai que metem medo. O Toco Agora começa agora! Chegando mais um Toco Agora para animar o seu final de semana. Espero pelo menos. Tudo bem, Gil Curoda? Boa noite. Boa noite pra vocês. Estamos no inverno mais quente aqui de São Paulo. Punares ainda é uma tarde amena. Nossa, que calor. Aqui tá um inferno. As pessoas estão morrendo nas ruas, caindo pelo chão. Já fiquei animado porque disse que no final de semana vai refrescar. No sábado, por exemplo, não passa de 11. Vai ficar um clima bem ameno. É isso aí. Eu gosto por isso. Muito bom. Aqui, nossa, se ela bafar demais. E vamos ver aqui os comentários então dos nossos espectadores. Por favor. Porque no último programa, inclusive, foi o Curoda que perguntou, né, em relação ao canal da Júlia Melo, né, o nome do pai da Júlia. Hoje vamos desmistificar uma lenda deste programa, finalmente, depois de várias edições. E tá aqui então a resposta, olha só. O canal da Júlia Melo diz, parabéns pelo programa 80, rumo ao programa 100. Meu nome é Júnior. A Júlia tem só 5 anos, mas já acompanha Power Rangers e algumas séries antigas dubladas. Ela gosta de Flashman e Patrini. Muito bom. E eu vou ler então aqui o do Zenkiger. Incrível como o começo de Gits me prendeu. Cara, eu estou passando por isso agora porque eu estou no 30. Eu ficava maluco esperando o que ia acontecer. Eu também, Zenkiger, também. Mas agora no fim esfriou muito. Aí você tá me deixando preocupado. Está tudo meio feito. De qualquer jeito. Acabei... Achei bem preguiçoso o roteiro do meio pro final. E sempre que alguém fala de Kamen Rider, cita o Build. Eu nunca vi o Build. Eu adoro X-Zaydo. Mas meu foco mesmo sim foi Super Sentai. Mas de tanto se tá em Build, vou dar uma chance pra ele. Pode ver Build tranquilamente, Zenkiger. E cara, agora você me deixou preocupado com o Gits, hein? E olha, eu tenho que dizer aqui, Gil Coroda, que eu compartilho do sentimento do Zenkiger. Que eu acho que, né, Coroda, preguicinha. Rolou uma certa preguicinha aí nos últimos... Não, essa semana... Agora no finalzinho. Não foi... Gil, é que agora a gente tem uma nova frase. Não rolou uma barrigada. Não foi um episódio que não rolou nada. A gente agora tá instintuindo o termo preguicinha. Que é quando resolve muito nas coxas. Resolveu um BO que poderia ter sido um baita negócio. Mas resolveu meio... Sabe? Meio nas... É, então... É... É verdade, também não sei se pode falar mais esse termo. Mas é isso. Foi um negócio que foi feito... Meio... Ah... Assim... Não... 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 Foda-se. Pronto. Tainis Medeiros. Um abraço pra você, Tainis, também. Tive que acumular uns episódios por causa da faculdade e trabalho. Mas consegui maratonar em Gyoja pra botar em dia. E tá me surpreendendo como ele tá se mantendo. E não tendo umas barrigadas agressivas como normalmente acontece. Espero que continue assim. É, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Porque estão com umas ideias muito loucas esses Super Sentai aí. Vamos discutir daqui a pouco sobre isso. Inclusive algumas coincidências que as pessoas apontaram aí nas redes sociais. Porque agora a segunda parte de King Yoger e a nova temporada de Power Rangers vão ambos para o espaço. Olha só. E ó... Nós vamos cobrir. Já vou dar de primeira mão. Surpreendendo até os apresentadores. Vamos cobrir Cosmic Fury aqui, hein. Olha só. É verdade. Ah, vamos? Tá bom. Vamos também. Mano, esse programa vai ter duas horas semanais. Tá ótimo. A gente vai ficar mais tempo na TV que o Faustão. É sua TV eletrônica. Pô, 12 episódios só, cara. Talvez seja a única oportunidade que a gente tenha de cumprir uma série de Power Rangers. É essa aí. 12, é verdade. 12 episódios. Agradecendo a sua audiência e principalmente a sua paciência. Último comentário aqui do Marcos. Eu concordo. Estou achando King Older mais infantil que Dom Brothers. Achei que Dom Brothers foi mais maduro. Até me surpreendeu. Porque os Supercenters estão deixando a desejar no roteiro. King Older não está ruim. Mas eu esperava muito mais. Por isso eu estou mais satisfeito com os atuais Coming Riders. Tirando o Saber. E o Saber, como eu digo já há bastante tempo aqui, que é o Picolé de Chuchu. Que é aquela série que não é ruim. Mas também não é boa. É assim... É. Viu? Beleza. Não viu? Também não faz falta. E vamos que vamos, né? E em breve vai estar aí pela Sato Company o Coming Riders e o Picolé de Chuchu também, né? Eu falei semana passada retrasada sobre essa questão de eu ter achado... Eu estou achando o King Older mais infantil do que o comum, né? Eu falei isso outro dia. Mas compensação a gente vai falar daqui a pouco. Mas o episódio dessa semana de King Older me surpreendeu de uma forma diferente. E positiva. Está precisando ver mais sem estar, hein? Não. Eu vou te falar. O Goonder... Não, não. A Major... Pô, mas é uma coisa mais antiga. Antiga. O que é a Major é ontem. Acabou, cara. Então vamos seguir aqui para a penúltima semana do Coming Riders Geeks. E a penúltima semana de leitura do Gil, então? O que você preparou dessa vez? Eu vou assistir o jogo dessa vez. Ah, ele tem uma leitura futebolística, né? Ele vai fazer a leitura da partida. Só vou ali ver o jogo. Já volta. Vai. Muito bem. Então vamos seguir a gente aqui, né? Coroda falando da... Do quase final da história e que finalmente... Começo do fim? Começo do fim. E que finalmente teve aquilo que você já tinha cantado há muito tempo, né? Quando você falou da cena de abertura. A última cena foi a cena de abertura. Mas a gente fala em instantes depois do penúltimo Breaking Riders News. Interrompemos a programação para mais um Breaking Riders News. Chegamos ao penúltimo capítulo do Kamen Rider Geeks. Estamos todos apreensivos com o coração na mão aqui. E aí, para comentar este episódio, temos aqui no estúdio o Kamen Rider Dark Kiva, da série do Kamen Rider Kiva. Seja bem-vindo. Agora é o fim. E como quer a audiência, o final não será fácil. E para quem não gostava muito de Game Master, agora temos um batalhão de Game Masters para acelerar esse jogo. O Keiwa volta a sua vida pacífica, de atendente no restaurante de macarrão japonês. Mas os minutos estão contados. A paz é interrompida porque começa o jogo final do DGP. Milhares de pessoas se transformam por todo o Japão e tem que roubar a felicidade alheia para sobreviver a essa batalha. E quem é desqualificado ou perde, Kabong, já era. O Gityu e seus companheiros tentam parar esse jogo, mas ele está grande demais para ser impedido agora. Mas então, eis que um velho conhecido retorna do mundo dos mortos para ajudar o Ace. Com a ajuda do Giroir, ele confronta o Suel para uma batalha decisiva. E a Nago, com a ajuda do pai, consegue devolver os VIPs para o tempo deles, acabando com o poder do Suel. Pelo menos é o que achávamos. Mas ele consegue reverter o tempo ao redor do Ace. E para nossa surpresa... Não diga nada, não diga nada da arquiva, porque esse momento final realmente... Temos um recado? O que é? Se você está vendo esta gravação, é porque eu morri. Ainda assim, não desista dos seus sonhos. Lute por um mundo onde todos possam ter a felicidade. Não perca o capítulo final da minha história, pois ainda não é o fim. Bom, essas palavras do Ace me dão esperança. Quem sabe ainda possamos ter um futuro. Fique ligado para o último Breaking Rider News. Pois é, mas como eu falei aí nos comentários, que eu disse que, para mim, a série desaqueceu um pouco, acho que, na reta final. Eu fico principalmente lembrando, sabe? Lembrando de outros riders que eu assisti ao longo dos anos, que, quando ia chegando na reta final, a ansiedade aumentando, a tensão para saber o que ia acontecer. E parece que a sensação de perigo, de, às vezes, mistério, ia aumentando na série. E parece que no Gits eu não estou sentindo, não estou dizendo que o fim é ruim ou que... Não, a série está boa, eu gosto da série. Mas eu não estou sentindo essa urgência, esse perigo, essa ansiedade, porque, geralmente, os finais são grandiosos. Está faltando, para mim, grandiosidade nessa reta final do Gits, comparado com outros riders. Talvez essa seja mesmo a decisão da produção. Não, não queremos fazer um final grandioso com um super inimigo, uma ameaça tão poderosa. Se bem que tem uma ameaça poderosa, né? Que é o fim da humanidade. Isso é uma grande ameaça. Mas não tem aquele vilão supremo, como muitos riders têm na reta final, né? Talvez seja isso que eu esteja sentindo falta agora no final do Gits. Eu entendi agora, entendi. E concordo, realmente não tem. Muita gente, como a gente fala muito de build, e como o build eu vi inteiro, então isso eu consigo falar. Realmente, o final do build foi bem diferente, porque era uma catástrofe enorme vindo, e todo mundo, oh meu Deus, e o cara já na terceira, o vilão na terceira forma, e puta que pariu. E aí, entendi. Entendi. Entendi o seu ponto. Mas realmente, não foi uma série ruim. Eu gostei de veras. Gostei de veras. Tanto que eu posso estar cravando uma coisa muito maluca. Mas eu acho que até a atriz da Neon, eu acho que ela já está até fazendo algum outro papel em algum outro lugar, porque hoje ela já estava com outro quarto de cabelo, e botaram ela para fazer uma coisa importante, achei importante. Tipo, isso foi legal a cena dela com o pai, indo lá conversar, mas sentia falta dela na batalha. Para ela estar com cabelo novo e fora da batalha, é porque aconteceu alguma coisa na carreira dela, então ela já deve ter emendado alguma outra coisa. O que só talvez tenha me frustrado, apesar que o último vai realmente, aí eles vão lutar, finalmente vai aparecer todos machucados, esse está morto, não sabemos o que vai acontecer. E agora, a gente teve um retorno que já não era mais surpreendente, porque acabou com o tempo sendo mais que esperado. Mas ainda não tem uma explicação de como que o Guirou e voltou. Mas a gente também cravou essa, eu acho que cravou. A gente falou que ia voltar. Mas agora, como ele voltou, mas ficou compreensível ali mesmo. Eu acho que ele ainda está, pelo que ele comentou, ele ainda está do lado do jogo. O problema dele é que o jogo que ele acredita, o DPG que ele acredita, foi completamente desvirtuado. Como ele deixa claro ali, vocês agora estão modificando as regras, mexendo no jogo, manipulando tudo para agradar os VIPs. E ele diz, daí o outro diz, são os VIPs que pagam o jogo, digamos assim. e falou, não, tem que ser toda audiência e a gente não muda um negócio por causa dessas pessoas importantes que financiam o jogo, né? Então, para mim, parece que o Guirou está do lado do Ace agora, mas não por ele acreditar no Ace, mas sim porque ele acredita no DPG, no outro tipo de jogo que não é o que está sendo jogado agora, né? É, verdade. E que engraçado, desde o começo, quando a gente começou a fazer um paralelo com várias coisas de reality, isso aconteceu, né? Isso acontece, principalmente no Brasil, né? Às vezes dá alguma zica, o patrocinador do Big Brother já ameaça, ou vocês fazem alguma coisa, expulsa tal participante, senão vai mexer no bolso. Foi uma sacada também, porque geralmente, a produção, ela cata o patrocinador sim, o cara que está pagando, em vez do bom senso, né? Do programa. Então também foi uma coisa meio diferente do que a gente vê por aí em reality de verdade, onde o patrocinador é que manda. Mas eu achei sensacional a cena deles indo lá, desse amor do Nightfire lá com a Neon. E esperando esse último episódio, mas agora que a gente tem conversado e as últimas semanas vendo aí outras pessoas falando, entendo que não foi, tipo, ó meu Deus. Mas ele conseguiu ser um Kamen Rider linear, vamos dizer assim, sabe? Sim, sim. Sem muita barrigada, preguicinha, um pouco de preguicinha, sem barrigada, mas foi um Rider, sabe, que acho que legal. Acho que foi ok. Teve menos piada, né? Se a gente for comparar também com o Build, o Build tinha muito mais piadota, cenas engraçadas. A gente teve uma cena, eu acho assim, meio leve pra quebrar ali mais ou menos no meio do episódio, que foi o Punk Jack que não serve pra nada. Ele resolveu sair do... Ele não faz nada. Pela primeira vez ele resolveu dar uma saída pra ajudar pelo menos e se encontrou ali. Como é que você chama ele? Com a baratona, né? Com a baratona... Com a baratona. Que tá usando os diamato que ele criou agora singelamente com girassóis na cabeça pra proteger os humanos. É como eu me sinto. esses diamatos. Eu sou fofo e feio ao mesmo tempo. Eu tô torcendo o Kuroda pra um final agridoce. O que que eu chamo de final agridoce? É... Que não seja você quer que eu morra? Ele tem que ter um... Quer que eu morra? É... Tem que ter uma... Eu ficaria muito feliz se... Não é que eu deseje isso pro personagem. Eu desejo isso pra ter uma boa história finalizada, né? Eu gostaria que o Ace morresse mesmo. Também ia ser... É... Será, parece? Mas eu acho que não vai, né? Porque acabou... Acabou com ele já... Já acontecendo isso no episódio anterior. Vai chegar na hora... Ou ele vai realmente virar um deus da criação. Mas não pode matar, né? Tem filme no ano que vem. Tem especial depois. Não dá. Ou será que vai... Mas olha só. Especial do Super Santa aí até o Black Condor voltou como alma penada praticamente. Mas voltou, né? É verdade. Verdade, verdade, verdade. Então, é... Na hora de voo vai ser o... Ou vai ser o... Ou vai ser o Bufa mesmo porque vai ser a redenção mesmo final dele assim como o anti-herói. Muito bem. Fique ligado então pras emoções do último capítulo do Kamen Rider Gits no programa da semana que vem. Duas horas de duração. Além de falar do último capítulo vai ter 50 horas de duração o programa porque a gente vai analisar os personagens e os detalhes da história. Como foi desenvolvido cada um deles porque nas redes sociais eu já vejo as pessoas comentando aí ah, me decepcionei com esse naquele é muito bom porque ninguém tá chegando no final da forma que começou. Agora estão chegando melhor ou pior do que como começou a gente vai discutir sobre esse assunto na semana que vem também, né? Boa! Ah, legal, legal. Fechado. Tá bom. E como prometido depois de duas semanas vamos voltar a falar do Ultraman Blazer, né? Porque já teve já teve uma recapitulação aí entre episódios 5 e 6 a Tsuburaya já recapitulou tudo que a gente tinha acabado de assistir mas já tivemos a novidade do capítulo 6 eu tenho gostado muito da série, Gil mas vou confessar que não foi tão empolgante quanto os 4 anteriores esses 5 e os 6. Cara, os 5 é que assim, né? Eles começaram a trabalhar os personagens, né? Vemos do 4 muito legal muito legal o episódio 4 que é aquele que trabalhou a Amy que a gente até comentou de Scarpa do Mal e o 5 foi focado na Anri mas puta, episódio chato cara, fraquinho, né? Dela com a amiga da estátua eu achei que foi bem fraquinho assim não empolgou muito não despertou interesse no personagem que normalmente o episódio pra desenvolver personagem é pra te despertar um interesse eu não fiquei interessado no passado da Anri nem nela no episódio não despertou também não fiquei comovido na relação dela com a vila lá também nesse episódio eu não gostei do desempenho da convidada que é amiga dela minha cientista eu acho que tipo meio sei lá meio caricato às vezes mas eu gostei da ideia do monstro o monstro montanha a montanha que anda alguma coisa assim eu achei bem interessante a ideia do monstro do pessoal deles não pesquisarem de forma correta e não darem bola pros alertas ao instalar as armas ali pra teste eu acho que também ficou interessante e teve uma cena que eu achei muito boa que é uma cena boba mas eu acho que mostra bem a relação entre as pessoas quando eles começam a comentar e a tua vila faz o que? a minha vila produz isso a minha vila faz uma bebida tal então esses comentários assim do que a tua região produz de comida é uma coisa que é super normal pra eles que convivem 24 horas por dia você não fica falando de trabalho o tempo inteiro enquanto você está instalando o equipamento ali você está batendo papo eu achei que ficou bem real assim essa cena que eles colocaram a parte de instalar a arma em cima do monstro ali do Kaiju também eu achei meio beleza diferente não sei um tom menos ficção científica mais misterioso mas não sei achei que foi muito mal executado porque no final das contas a solução é acupuntura porque a estátua age num ponto de acupuntura que faz o monstro dormir é achei muito assim bobo não é que é bobo sei lá eu quase usei bobo mas vai fraco eu achei fraco achei que não preguicinho é e outra até achei estranho porque a amiga de infância da Anri parece que é muito mais nova do que ela assim também é verdade ela não parece ter a mesma idade é não parece mas em compensação a luta em si do Blazer eu acho muito boa a luta dele cara Blazer continua demais até porque a grande diferença no caso da luta é a arma que eles colocaram no monstro porque o monstro só fica lá parado e a arma como detecta movimento o problema pro Blazer foi a arma uma coisa também que eu achei que eu tô não é que eu achei não legal eu tô achando interessante é essa característica da Scar de estar em construção de ser uma equipe nova e aí ela parece que ela é tratada mesmo como algo meio que novo desconhecido por todo mundo também né sim e agora no episódio 6 como a gente teve pelo menos foi a impressão que eu tive como a gente teve o retorno de um alienígena lá da série do Ultracellen eles tentaram fazer um episódio mais ao estilo do que a gente tinha lá na época do Ultracellen né tanto que dá pra dizer que a estrela do episódio é uma máquina de lavar roupa uma sacola de tomate que faz diferença até na história ali no desenvolvimento da história e daí uma cena gratuita não tô achando que a cena foi ruim mas podiam ter dado uma explicação melhor né botar um raio alienígena com o único intuito de fazer o bando tirar a roupa pra mostrar o físico do ator que acho que nunca numa série ou outra teve um ator com o corpo tão malhado e definido como ele mas podia ter uma explicação melhor pra ele tirar a roupa ficou na cara demais que aquele raio só serviu pra isso foi pra isso mesmo o Yasunobu que é o personagem que o bando que foi o escolhido da vez pra desenvolver também não desenvolveu nada né não enquanto na noite anterior a Anri com uma amiga que ele é amigo de uma máquina de lavar que é o Cururu que ele chama cara mal usando um psicólogo urgente do tratamento né cara o melhor amigo do cara é uma máquina de lavar workaholic né é eu se fosse escolher uma máquina pra ser minha melhor amiga eu escolheria uma chopeira um frigo bar máquinas assim por que não mas ele escolheu lá a máquina de lavar o Cururu o cara tá plantando um tratamento urgente mas eu achei que não desenvolveu nada dele porque não contou porque ele é sozinho não contou porque a melhor amiga dele é a máquina de lavar o grande chan do episódio é basicamente os aliens Kanan Kanan whatever que é basicamente a mesma coisa que aconteceu lá no episódio do Ultra 7 deles usarem o Window aqui eles usaram o Earth Garon né de controlar sim pra poder colocar pra lutar contra o Tramem a parte do Earth Garon ter meio que sentimentos igual o Cururu também igual a máquina de lavar é só pra deixar o episódio bonitinho né sim eu acho que vai ser explorado isso depois agora eu acho também que o capitão aqui ele tava tão indeciso o guento não tava parecendo o guento dos outros episódios porque é o sub-capitão que manda pra ele assim que primeiro diz né ah o bando tem que tirar folga ah leve os tomates e converse com o bando então o sub-capitão tava dando mais ordens que o capitão ali na história eu acho que ficou meio deslocado um pouco ainda assim eu acho que no geral ele leva uma bronca mas ele leva uma bronca sim porque a galera tá se aproveitando do Yasunobo botando pra fazer um monte de atividade e o vice-capitão que eu não sei o nome dele ainda mas talvez seja o desenvolvido do próximo episódio né ele ele fala pô então obrigação é sua de resolver isso aqui meu camarada inclusive ele manda ele levar o tomate e o Yuko fica até meio confuso e mete um Yuko né cara se inscreve né e enfim ah e tem um perdido né cara mas assim vamos vamos dar vamos dar um um boi aqui pro cara quem não ficaria perdido em chegar pra encontrar um cara interesse se ele é subordinado seu ou não e o cara tá no maior love com a máquina de lavar depois quando o bando tá ainda seminu digamos assim quando ele vai correr atrás do alienígena que saiu pela porta e tem aquele cara entrando aquele cliente que dá de cara com ele olha assim e acha muito estranho e dá meia volta e sai sabe quem que é aquele cara é o diretor do episódio ah é verdade é o Taguchi não é como é que chama fazendo uma participação especial numa ceninha o que tem sido muito comum em séries anteriores o diretor a equipe de produção eles fazerem pontinhas assim em determinados trechos do episódio algo bem legal que a Tsubureya tem feito apesar de ser fraco no episódio eu achei ele um pouco mais divertido assim do que foi o anterior com a Ari assim sim esse trecho novo achei legal eu não lembro o número do episódio do do Ultraseven que esses mesmos aliens aí controlam o Windows inclusive o de alien controlar algum robô também não é um plot novo tem sempre alguma outra série também acho que Max Taro também tem alguma coisa assim não lembro se era com os mesmos aliens mas ficou nessa pegada meio ficção científica mas é voltado pra comédia eu não lembro se no Ultraseven um episódio voltado pra comédia talvez não provavelmente não porque o Ultraseven tinha uma um viés mais cerebral mais sério né mas ficou voltado pra comédia aqui no Ultraseven eu vi gente comentando que vai existir esse tipo desse episódio eu acho muito cedo ainda as coisas não esquentaram ainda ainda não contaram nem pra gente de onde veio o Blazer é vamos ver vem aí então a gente vai esperar o 7 e 8 pra voltar a comentar pra fazer mais um comentário daí em dupla torcendo pra que entre o 7 e 8 o 7 e 8 resolveu fazer mais uma recapitulação mas antes do 10 com certeza vai vir mais uma recapitulação pelo andar da carruagem mas vamos aguardar então e agora então a gente mudou um pouco a ordem do programa pra falar então de King Older não tá na reta final como o Gitz não tá no começo como o Blazer mas estranhamente ele tá numa divisão né porque a série vai acabar agora na metade cara na arese eu gostei do episódio de hoje por isso que eu falei que eu sinto essa coisa achei essa coisa mais infantil mas hoje eu achei o episódio tão bonitinho tipo na hora eu achei bonito da parte pro final já quando eles juntam todo mundo pra falar pra fazer aquelas palavras lá antes de entrar no robô episódio com cara de final de série de Ultraman achei tão bonitinho quase me emocionou na área você acredita eu falei que bonitinho eles falando com todos que vão lá pilotar o negócio mas espera um pouquinho então se o Coroda quase se emocionou vamos ver se o Dan Tsurushi também se emocionou ou não conferindo aí no que teve nessa semana no episódio e voltamos em seguida pra falar mais aí dessa metade de King Roger Olá meninos o episódio começa aí com traição o capanga de Jeremy aquele bichinho feio traiu e ambos lutam será que aconteceu e o que aconteceu com as espadas deles pois é tem gente preso aí nas chamas não sei da onde do mar algo nele preocupa a rainha Jimeno também está preocupada aí divide até sua preocupação com seus criados o bonitão também está preocupado um berro talvez é preciso dar um abraço também poético então sempre tem um rebelde aí Guira também está preocupado mas que preocupação é essa em relação ao brilho das espadas será que está indo para um novo arco uma nova fase se lembra Kakurendra e algumas outras séries também e Guira ir no caminho do amadurecimento tem muito que aprender mas está a caminho aliados juram bandeira ou melhor promessa da missão olha aí cada um tem sua cabine e por fim o robô gigante tem mais peça do que os brinquedos da Lego e é controlado por 21 pessoas olha aí está todo mundo lá e eles enfrentam Dathunarok olha aí que robô bonito e eles lutam bravamente e dão um golpe final ora plasma gás ora plasma gás faz o formato de um jeito não sei de onde eu sei ora plasma gás é do sarabankan e ainda tem muita luta pra lutar sim se é luta é pra lutar meninos até semana que vem olha só o Gil está aí com gema que eles chamam acho que eles não se referem a nenhum nome mas é uma gema uma espécie de quem que é esse esse é o do é o do Guira é o do Guira mesmo é verdade tem um coagata ali dentro veio na teribicum olha só olha aí agora o Guira já o Guira não o Gil já pode se transformar no quadro foi bom o episódio e engraçado que eu acabei pegando um spoiler eu vejo algumas pessoas às vezes em instagram e tal e tem um cara que faz review de boneco e o cara fez o review já do boneco do episódio da semana e que trampo pro menino montar o boneco e aí aí vi depois na série mesmo puta trabalho fazer mesmo esse bichão todo e tal mas ficou legal né eu acho que ficou legal até porque na luta e eu achei sensacional a luta com o robô e acho que uma coisa que faz a diferença é mesmo o negócio físico pouco CG naquela batalha muito da roupa física e olha andar com aquilo lá que nota 10 pro Sweet Actual porque aquilo é muito grande tem que ter uma capacidade pra controlar aquilo ali que então eu achei fascinante a cena do robô e a luta empolga né você se empolga com a luta você entra no meio e daí eles dividindo a tela com todo mundo que tava participando focando às vezes nos grupos eu acho que ficou excelente excelente mesmo foi bom não eu gostei mesmo o que eu só que acho que vai ser a grande discussão nossa do dia é timeskip que porra é essa pois é o que tá acontecendo eu acho que é uma das maiores surpresas que eu já vi nesses últimos anos de que a Toei vai fazer praticamente duas séries pelo que me parece né 200 no mesmo ano a história vai essa história vai acabar no episódio 26 daí se passam dois anos e começa uma nova história em King Older que provavelmente vai durar até o final da série então a gente vai ter praticamente o que a Tsuburaya faz com os Ultras só que agora tudo junto num ano só né porque já faz anos que o Ultra é meia temporada pensando em 50 episódios lembram lembram algo que a gente vem falando agora há um tempão que King Older tem cara de um mangá shonen de um anime não um sintai de certa forma acho que essa é a prova quantos mangás aí animes a gente vê uma passagem de tempo ixi Boruto agora essa semana bombou nas redes sociais Boruto agora que mudou né Timeskip sim todos os principais Boruto agora tá adolescente agora já tá adulto o Boruto já tá já tá começando já deu entrada no INSS pra se aposentar não já os seus 20 e poucos anos né pelo que eu entendi é tá começando a vida adulta né mas o Boruto começa novo né mas é isso Timeskip porque assim eu achei semana passada eu vi uma foto da galera dos atores e vi o o azul com aquele cabelo loiro tipo casou casou foi a foi a primeira coisa que me chamou a atenção eu falei nossa que cabelo super diferente e daí a medida que apareceram outras fotos eu vi o Guira com o cabelo mais comprido eu falei nossa por que que eles vão mudar o visual de todo mundo porque mudar um visual você compreende todo mundo daí quando veio o pôster depois do episódio da semana passada falando né vem aí uma nova fase né a primeira fase termina e agora eles vão pro espaço a primeira coisa que eu pensei nossa é Power Rangers Cosmic Fury também porque a gente vai ter Santa e Power Rangers no espaço na nova temporada e eu acho interessante também que eles tiveram que reunir ali os seus assessores digamos assim já era óbvio quem a gente sabia que cada um né quem cada um ia trazer e eu acho que teve duas surpresas na minha opinião primeiro é a Rita que tão gelada como o reino como o reino dela assim né e tão dura impassível nas reações acabou colocando pra fora os sentimentos e como ela gosta e valoriza a Morfone né que tá do lado dela deu um abraço nela e daí você viu até que a Morfone ficou meio assim e nossa acho que a Rita nunca tinha expressado carinho por ela né então eu acho que essa foi uma cena muito legal e o Gira que não queria deixar ninguém pegar a espada pra ver quem seria quem poderia comandar com ele essa preocupação dele né eu não quero que ninguém vá comigo porque ele achava a chance de morrer é maior do que a chance de voltar e daí eu achei muito legal quando ele finalmente vai pedir lá a ajuda do menino né que tá sempre do lado dele do órfão e ele e a irmã também embarcam no robô e foram a peça principal ali do final pro golpe final pra destruir o o o o Bagnarack gigante né porque agora ele voltou a ser pequeno e a história continua no 26 eu achei bonitinho dar esse destaque pro menino foi legal né foi eu achei legal e o que eu achei que você ia falar que eu não esperava eu acho eu não esperava ainda era o o engenheiro lá mas aí depois ele apareceu e eu falei ah ok e aí achei foi ok uma escolha legal e também não foi tão é pegaram os vassalos de cada um né não teve assim ah não teve o Bracieri teve aquele o único o Bagnarack que não foi destruído que foi pro lado dele que tem até uma voz simpática carinha e ele jogou umas verdades na cara do Spider-Conos que falou pra ele eu acho que isso foi bom pra ele acordar ele falou pra ele tudo tá do jeito que tá por causa da tua indecisão porque se você fosse mais resoluto ou seja se você quer unir os Bagnarack e os humanos você torne-se o rei dos Bagnarack ou seja destrua o Death Narack torne-se o rei e daí você vai poder unir os dois e pela primeira vez eu acho que ele acordou e viu que a indecisão dele levou a esse ponto da história muito bom não tapa acorda Primo Basílio foi bom 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 e a gente vai continuar falando de Sentai porque inclusive eu propus aí pro Júlio e pro Kuroda já que a gente tá vendo vilões aí em Sentai falando do Death Narack pra falar de quem foram na opinião aqui de cada um os vilões mais terríveis os piores vilões a gente tentou dividir mais em períodos assim porque é difícil de falar qual é o preferido já são 40 e poucas séries é difícil de conseguir escolher uma só né então falando lá do começo e aí a gente pode incluir aquilo que muitos de nós assistimos aqui quando criança claro das primeiras séries daquele período dos anos 70 e 80 que vilão se ensina como exemplo de construção de história e que talvez até se fosse não aquele realmente botava medo giluke principalmente depois que se transforma em super giluke né opa já dá um cagaço dele fantasma já né o casulo lá depois ele ele super giluke dava um pau em todo mundo bem tenso vocês sabem que a bagagem de vocês em relação é muito maior que a minha mas é uma boa escolha essa do Gil porque é o que muita gente viu né muita gente que tá aqui também pegou esses centais geração manchete né eu vou te falar que eu tinha uma coisa às vezes com o Vandar já que a gente tá falando não necessariamente do não sei se era do principal vilão ou se poderia ser algum dos seus mas eu pra mim pra mim os vilões de flashman acho que me davam mais cagaço Vandar e e e e caura me davam mais cagaço talvez do que ao Vandar dá medo mais naquela parte quando ele se transforma né agora aí dos anos 80 eu vou ficar com aqui de uma série que não passou no Brasil mas que eu gosto muito que é o Doctor Man do Bioman eu acho ele um vilão excelente na forma que ele vai sendo desenvolvido porque ao decorrer da série ele vai cada vez mais se transformando em máquina e deixando de ser humano e isso afeta o julgamento dele ao ser menos humano e mais máquina até o final que eu não vou dar spoiler aqui pra não estragar ninguém quando for assistir a série mas um final que é realmente emocionante e eu acho que o o Doctor Man em Bioman é o o começo assim o grande ensaio pros vilões que daí nós tivemos em Changeman Flashman Liveman que é um ápice então é então eu vou já vou pegar esse gancho e vou pra Liveman você falou do Vandar Coruda mas o o ator que faz o Vandar o ator que faz o Vandar como o Doctor Camp é sim eu ia falar de Liveman bem mais amedrontador assim né sim com certeza eu acho que os vilões enquanto nós tava falando em questão disso de vilania de coisas eu acho que os vilões de Liveman botam vários outros pra pra mamar eu gosto eu gosto dos vilões de Liveman assim e aqui nesse período dos anos 80 tem uma coisa que às vezes eu sinto um pouco de falta nos centais do século 21 já de a gente ter poucos vilões depois com o rosto humano eu acho que às vezes dá mais medo um rosto humano pintado do que uma cara de monstro assim eu sempre falo isso no Tocast também cara o rosto pintado dá uma prensa diferente eu gosto muito dos visuais assim que eles colocam sempre um rosto humano junto sabe a galera valoriza falar porque eu tô Kildger por exemplo tem o Z que é o grande vilão que ele tá sempre em forma humana assim e ele tem uma cara de cara ruim agora quando eu penso daí já avançando por exemplo pros anos 90 que eu fiquei pensando que vilão dos anos 90 será que eu gosto mais eu fiquei pensando que tem muita série que eu lembro do vilão mas não me causa nada parece que é como ter ou não ter principalmente ali depois de Oranger parece tudo tão meio sei lá por isso que eu volto ainda e já que o Gil falou do Yutaka Hirose eu volto ali então pra Jetman quando o Toranza se transforma em Toranza eu acho fantástico daí o Toranza em Jetman e é claro a Bandora de Ranger sim eu ia falar dela é que é que ela não é uma é que ela é uma questão que eu acho que não é de amedrontar mas eu tava tentando lembrar o do acho que é do Kakurendia né tem alguma coisa me lembra também de Kakurendia que me dava o Dom Ritão é esse que na versão Power Rangers virou o pai da Rita o Dom Ritão ah sério que no fim do Power Rangers ele virou o pai da Rita é isso agora ó eu vou eu vou defender os anos 90 com uma série só que é Go Go 5 com a com a bruxa lá a Grandene lá Grandene Grandene acho que é Grandene né porque a bruxa do Go Go 5 ela dava um inclusive até no Power Rangers da Speed Rescue eles mantiveram um pouco essa atmosfera era bem sombria assim nas de Go Go 5 assim acho que as minhas de Go Go 5 eles são meio melhor mudadores assim essa bruxa eu acho que apesar de não ser um monstro humano ela me lembra um pouquinho até da de 5 assim sabe mas me lembrou uma estética meio anime assim sabe porque no começo dos anos 90 tinha uma estética assim muitos animes Bastard por exemplo e aí depois a gente foi descobrir que tinha a ver também com um cara que tinha um tinha alguém diferenciado nessa época fazendo os designs e já nos anos 2000 então eu acho que aí tem uma coisa que pelo componente humano da história a relação em Geek Ranger entre o Leo e o Geek Red eu gosto muito e o Leo e a Merle eu acho que eles fazem uma dupla de vilões muito boa ali que traz humanidade ali na série do Geek Ranger e tem uma das melhores lutas ali eu acho que para os fãs mais antigos que rememoram muito lutas das séries mais clássicas lá como o Huba e o Change Dragon ou o Kaora e o Red Flash a luta do Geek Red com o Leo ali é fantástica também chegando a quebrar o capacete e tudo mais teve não deixa nada de ver para os clássicos é porque sei lá acho que depois de um tempo a gente saiu do vilão amedrontador para o vilão marcante vai tipo o Basco um aluco lá do Shinkanger são vilões que marcam mas o amedronta e tal mas marca e eu acho que seguindo eu acho que seguindo essa tendência na série atual a gente não tem o Death Nara que é ameaçador é muito poderoso mas é sei lá falta é só o Haclis que tem é eu acho que o Haclis é muito mais vilão tem muito mais essa empatia vilanesca e que é por isso que eu torço para que ele volte em breve do que o próprio Death Nara eu acho que eu acho que vai acabar sendo isso aí sei lá o Haclis vai voltar o capeta e vamos seguir com o programa então trazendo agora as notícias da semana no CTJ News e grudadinho o Dani Tsuruji traz o que teremos no TokuCast de amanhã direto da central Tokusatsu de jornalismo a Tua e Company surpreendeu ao anunciar uma segunda temporada de Osama Sentai King Older mas não se trata de uma nova produção em 2024 a história contada atualmente vai terminar no episódio 26 e após uma passagem de dois anos uma nova história passará a ser contada a partir do episódio 27 a mudança coincide com a estreia do Kamen Rider Gochard e faz parte das grandes mudanças promovidas na franquia Super Sentai nos últimos anos para reconquistar a audiência das crianças japonesas e vender mais brinquedos e após 19 anos o Kamen Rider Garen da série do Kamen Rider Blade vai ganhar uma King Form a nova forma que foi exclusiva do Blade na série de 2004 foi apresentada no trailer do novo episódio da minissérie Kamen Rider Outsiders até agora o Kamen Rider Garen King Form existia apenas como um boneco colecionável da linha SIC os episódios de Kamen Rider Outsiders são lançados no Toei Tokusatsu Fan Club sem periodicidade definida desde o início do ano já foram disponibilizados quatro episódios Para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo do Tokusatsu não perca o Toco Agora toda sexta-feira às oito da noite Adriano Narese da Central Tokusatsu de Jornalismo para o CTJ News É isso aí Narese Próximo TokuCast é sobre Cavalho Zodíaco Cybercopy Kill Ranger Hum Não Não é nenhuma dessas mesmo Grand Sazer é o tema do nosso próximo TokuCast né essa série aí bem lá do B Não deixe de colocar seu comentário no YouTube e as cinco estrelas no Spotify Seja padrinho TokuCast e concorra a brindes todo mês Grand Sazer é o tema do nosso próximo TokuCast Minna Otanoshimini Então é isso aí foi mais uma semaninha de CTJ News para vocês Agora vamos lá para o próximo TokuCast próximo TokuCast como vocês viram aí Dan Tsurugi anunciando é sobre Grand Sazer Talvez eu acho que não mas talvez seja o único primeiro podcast corajoso a fazer Grand Sazer talvez escolha sua tribo e venha proteger o o planeta dos ETs Bilus e ETs de Varginha Eu lembro que eu assisti Grand Sazer na época que estava sendo lançado no Japão como faz muito tempo era aquele negócio de levar cinco dias para baixar o vídeo era um quadradinho desse tamanho com uma legenda muito ruim era difícil às vezes de enxergar o que acontecia nas cenas e tudo mais então é época difícil que as pessoas hoje não fazem ideia mas eu acho que é uma série muito legal porque tem essa mistura mesmo sei lá de um Cavaleiros do Zodíaco com Super Sentai com Godzilla afinal é uma produção da Torro então tem muito com Cybercop com Cybercop que é outra produção deles do final dos anos 80 então parece que eles fizeram uma amálgama uma mistura ali que sai interessante há algumas controvérsias aí pelo meio do caminho que inclusive eu comentei no cast então ouça lá que vocês vão saber a que controvérsias eu me refiro ó muito bom então vamos chegando ao final de mais uma edição do Tocou Agora como sempre agradecendo pela sua companhia pela sua audiência lembrando que semana que vem vamos fazer um programa especial aqui para comentar como foi esse final do Kamen Rider Gits e quem sabe falar um pouco mais também porque é do final de King Soldier o final de meio de temporada de King Soldier já que eu estou aí no final da mid-season o time skip vamos ver se eles vão terminar a mid-season com o Clip Hanger também quem sabe obrigado pela audiência e uma boa semana e até lá